E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo abaixo do vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês mais um episódio da nossa série Breakman Mano, se você gosta da série e já sabe o que deve estar fazendo, deixa aquele like boladão Não se esqueça de clicar no sininho, porque o sininho é a notificação do canal Assim você não perde nem o vídeo meu quando eu lançar E também clica no botão vermelho aí se você não é inscrito, beleza? E não deixa de comentar aí algumas coisinhas aí pra estar ajudando eu, ok? 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 Ok E mano, tá muito calor, só isso que eu queria falar primeiramente Tá muito calor aqui em Curitiba E segundamente, né, nem sei se existe isso, mas segundamente é que assim Eu acho que hoje nós conseguimos fazer o nosso tramboy Porque eu tenho muita pedra Eu tenho muita pedra Realmente eu tenho muita aqui, eu tenho mais lá Eu acho que dessa vez, dessa vez, do fundo do meu coração Eu acho que dessa vez nós conseguimos Do fundo do meu coração Deixa eu até fazer um negócio aqui, galera, que eu percebi Não, isso aqui deixa aqui Eu não sei mais 34 aqui Que eu percebi uma coisa aqui, galera Se eu deixar isso aqui cheio Eu consigo fazer um negócio bem legal, quer ver? Deixa aqui cheio Eu clico aqui Ah lá, enche aqui, mano Isso é muito legal A gente pode fazer varinhas legaisinhas Só não pode bugar aqui Porque às vezes dá uns bugs Aí Tá vendo? Isso aqui é muito legal Uh Uh Beleza, deixa eu pôr aqui Pôr aqui Trocar isso aqui de lugar Opa, esse aqui não Opa, vamos fazer mais É, não vamos fazer o tanto que eu quero Assim, mas Mas já vai servir já É Eu acho que É que aqui nós temos que fazer muitas Tá ligado? Fazer muitas mesmo Aqui é o tanto que nós já tem Eu preciso de muito mais Sério Preciso de muito, muito mais Isso aqui, mano Eu acho que não Desfunda o meu coração Eu espero que isso aqui dê Eu espero que isso aqui dê Não Opa, 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 opa Opa Pra cá Pra cá Ih, meu parça Meu Deus do céu Como é que é? Às vezes dá uns bugs loucos aqui, galera Mas nós já Conserta esses bugs loucos Não tem problema Deixa eu colocar esses outros blocos aqui É Falta Cobrestone Não Que são as cobrestones Já compreensada Ahn Tá Vamos pegar mais um pouquinho aqui Beleza Uhum Só fazer um pouquinho aqui Pra nós ficar Bão Nesse trem É Esse aqui dá pra Deixa eu deixar aqui guardadinho Precisamos fazer mais E mais E mais E mais E mais O máximo que nós conseguimos fazer, mano Mano Isso aqui dá trampo Dá trampo, galera Isso aqui é trabalhoso Vai fazer o que? Meu Deus do céu Se nós quer fazer Ô, meu parça Se nós quer fazer Tudo isso aqui Ficar bom Nós tem que fazer, né? Muitos Muitos mesmo Deixa eu pegar mais aqui Tem mais aqui Olha o tanto Olha o tanto de pedra Mano Eu tenho pedra pra caramba Pelo menos, né? Mas Não é o suficiente ainda Aqui Ô, meu parça Aqui Aqui já não Não vai funcionar 100% dos graus É Preciso pegar mais as pedras Que tem aqui Beleza Mais as pedras Que tem aqui Beleza Vamos vir aqui Apertar Eita Mano Sério Esse aqui merece muito like De vocês, mano Porque isso aqui Dá muito trampo fazer, velho Isso aqui É uma das coisas mais trabalhadas Que tá tendo pra fazer, mano Ô, que saco Que tá Indo pra fora Beleza E As questões compreensadas Aqui Beleza Eu não sei quantos que deu Deu, ó Não deu muito ainda Não deu muito ainda Mas Vamos fazer mais No bem que eu tenho muito, cara Eu tenho muito dessa vez Eu fiz muito O que ajudou mesmo Foi Aquele automático que tem, tá ligado? Aquele foi o que O que mais ajudou Sério Tem muito, muito, muito Tem muito lá, mano Ô, meu Tem muito lá Porque, tipo Ele é automático, tá ligado? Então, tipo É muito mais prático Muito mais rápido Pra estar fazendo Muito mais rápido Vocês não tem noção Mano, vocês não tem noção Como aquilo é rápido É muito rápido aquilo Velho Sério É muito rápido Sério Deixa eu ver se não tem Nenhuma outra pedra aqui Não Então vamos tirar, né? Por favor Fazer bonitinho, né, gente? Aê Vamos pegar aqui Ai, meu farsa Ai, meu farsa Vamos aê Meu Deus Isso aqui vai ser difícil Meu Deus do céu Isso aqui vai ser muito difícil Calma lá Ai, eu preciso jogar um pouquinho Disse aqui Vou colocar Disse aqui Mano, esquecer Pera aí Eu preciso só sair daqui Pra Senão não Não vai dar pra fazer Isso aqui que eu quero Beleza Faz aqui Coloca mais um Aqui Mano do céu Meu Deus do céu Tem muito Tem muito, mano Caraca, velho Tem muita pedra ali Ah, não Ah, não Nossa, ainda bem Caraca Mano, eu tô Meu Deus do céu, mano Isso aqui vai demorar Eternidades Mas tudo bem Pega aqui Pega aqui Não sei Deixa eu ver aqui Beleza Não precisa Nossa Isso aqui, mano Tá Deixa eu vir aqui Guardar mais algumas pedras aqui Isso aqui não Ok Eu tenho mais Lá Vamos ver o tanto que nós conseguimos fazer Porque eu sei que eu tenho já Eu preciso fazer É Um pack Dois packs Acho que é o que eu preciso fazer Acho que é dois É Não, não sei quanto é que eu preciso fazer Mano, eu preciso fazer muito Só sei disso Só sei que eu preciso fazer muito, velho Muito, 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 muito mesmo Tipo, muito Deixa eu só descompensar daqui Sei que eu tenho muito mais aqui Já dá pra fazer aqui a doble A doble A doble, a doble, a doble, a doble Bugou aqui? Parou de funcionar? O que aconteceu? Bugou? Ué? Parou de funcionar? Não, tá aqui funcionando Parou não Deve estar enchendo algum outro baú Se tá cheio E tá enchendo, beleza É Tá, vamos pegar esses aqui então Vamos encher aqui Porque nós precisamos fazer Tudo isso aqui, mano Fazer tudo isso aqui Mano É muito trampo, velho Muito trampo, na moral Beleza, fizemos Nossa, tudo isso fizemos Quatro packs Quatro packs aqui Não é porque esse aqui faz o triple Não é porque nós precisamos fazer o É, esse mesmo É que nós precisamos fazer Essa ideia é muito, velho Por que tanto assim? Eu fico Imagina, gente Por que tanto? Pra que? Pra que tanto? Não já saberemos Veja, enchemos aqui um Mano Eu não sei se vai dar pra fazer isso aqui ainda hoje, mano Eu do fundo do coração Eu não sei Mas não vai conseguir, mano Tem o próximo episódio ainda Se não der nesse Ah, mas eu fico horas aqui Não quero nem saber, mano Na verdade eu já tô horas aqui, né Mas aí tudo bem Não, só quero fazer packs Só quero fazer packsons Packsons Já tem packsons Tem mais packsons aqui Pra fazer só pack, mano Faltou Faltou, mano Não, não faltou não Pera aí Calma lá Calma lá Dá pra nós fazer assim Aqui Aqui E aqui Esse aqui é o qual? Ah, tá Não, tá certo Pera aí Tem um dobro aqui, mano No meio Tem um dobro aqui no meio Não é dobro não Só aqui compreensado Compreensado Beleza Ok Deixa eu só espalhar isso aqui pra cá de novo Não é preciso aqui Beleza Hum Tá Estamos quase lá Só preciso Nesse baú aqui mesmo E pegar aqui Tudo que nós conseguir Ô, meu parça Isso aqui vai demorar Eternidades Fazer aqui mais aqui Mais aqui Quanto você não conseguiu fazer? Vamos ver quanto você não conseguiu fazer Meu Deus do céu Vai ter que nós não faz um pack Isso aqui Tá brincadeira Ah, tá Conseguiu fazer Não, ainda não conseguiu fazer um pack Beleza Deixa eu fazer Mais um Mais um ainda Meu Deus Ainda bem que essa brincadeira é fácil Quebrar as coisas Mano do céu Já tava chorando Que eu achei que ia ser difícil Vem que essa picareta Que é super boa Mas, enfim Não veio ao caso agora Não é preciso fazer rápido Esse trem aqui, mano Eu tinha que fazer Eu queria fazer automático Mano, tem uma raiva Quando dropa tudo, velho Eu queria fazer automático Isso aqui Ah, não, mano Ah, não Essa formiguinha não, mano Não, por favor Sai, sai Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, suas formigas Sai, sai Aí, beleza Nossa, as formiguinhas É muito chato Calma lá Deixa eu ver aqui Dobla Vem o oito aqui Dobla Dobla Mano, fizemos um pack Disso aqui, velho Um pack, mano Um pack Um pack Nós já Não é preciso fazer mais Só um pack Não vai dar, não Não é preciso fazer mais Disso aqui, mano Parece que isso aqui Nunca acaba Parece que não tem fim Isso aqui, mano Parece que não tem fim, velho Isso aqui parece que não Tem fim Dois Precisamos de oito Décima Ah, tá Ainda não dá aqui Não fecha Ah Ok Tá Eu joguei pedra pra caramba Não tem problema Aqui Aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Tá acontecendo Tá Aqui Tem uma raiva Quando eu coloco o negócio Não vai Beleza Tem mais doble 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 Comissão normal Aqui Doble Doble E doble E mais doble E mais um pouco Ele é doble E preciso pegar mais aqui Meu Deus Eu tô achando que não vai dar, galera Tô achando que Que não vai dar isso aqui Pode só um pouquinho, mano Pra fazer muitos Dobles 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 Pode só mais um pouquinho Pra fazer o triple, mano Aí não vai Não, mas Nossa, velho Eu não sei, velho Eu não Mano do céu, velho Mano do céu Tem muito ainda pra nós fazer Doble Doble Doble, doble, doble Doble, doble Doble, doble Beleza Mais um pack Mais um pack Deixa eu ver o tanto Que nós conseguimos fazer Isso aqui 16 16 16 16 16 Tá, mais um pouquinho Pra fazer 16 Do quadril Daí Não, acho que Isso aqui Nós já vai conseguir já Acho que isso aqui A gente já vai conseguir Tá Quadruple Quadruple Ah não Acho que a gente vai conseguir Meu Deus Finalmente Meu Deus Meu Deus Finalmente, mano Deixa eu ver aqui Meu Deus Deu certinho Nunca mais Eu faço isso Sobrou aqui Um pouquinho Quintruple Nossa, meu parque Deixa eu até guardar Isso aqui Aqui, velho Caraca Eu tô muito tempo Nisso Finalmente Vamos fazer O negócio Caraca, mano Eu não creio Eu já não sei Que horas são Eu não sei nem que dia é hoje Não sei se é Se é segunda tarde Se é da noite, mano Velho Eu tô muito tempo Nisso Eu tô muito tempo Nisso Muito obrigado A todo mundo Que me ajudou Muito obrigado Burninho Muito obrigado Crotoco Muito obrigado Meus inscritos Agora eu preciso Da parte mais Difícil Ah, meu parça Tô muito feliz, mano Meu Deus Meu do céu Como tá lag Eu tô teletransportando Tá, vamos lá O que eu usei aqui já Cadê? Aqui 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 Meu Deus Esse bagulho Eles Ah, eu entendi Corre Por favor, gente Deixa o like Esse trem Nunca foi tão difícil Fazer uma E outra Isso aqui explode Eu tenho que ser rápido Nisso aqui, mano Eu tenho 10 segundos Pra craftar O trem louco Eu tenho 10 segundos 10 segundos Eu tenho que lembrar Que esse aqui vai no meio E os outros vão em volta 1, 2, 3 E vai Esse aqui vão aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, moleque Peguei Uh Uh Ai, meu parça Consegui, mano Meu Deus, mano Finalmente Não, velho Não Para Nossa Nossa Eu consegui fazer Mano 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 Eu tô desde Do dia 23 Fazendo esse portal Do dia 23, gente Eu fiquei das 3 da manhã As 1 da tarde jogando Aí eu peguei na madrugada De novo Fiquei mais umas 4, 5 horas Agora, mano Só exatamente 5 da tarde Do dia 24 Eu não aguento mais Eu não aguento mais, gente Vocês nem tem dó de mim Deixa o like nisso aqui, mano Esse portal tem que valer muito a pena Isso aqui tem que valer Não, isso aqui tem que ser Olha, mano Isso aqui não Não Isso aqui tem que ser O negócio que eu entre lá E tipo Meu Deus Meu Deus Sério, mano Cadê os meus negócios Aqui Eu vou fazer uma espadinha dessa Porque é o que nós tem pra fazer Eu tô tão pobre Mas tão pobre Que eu não tenho mais nada, mano Nem pedra eu tenho Nem pedra Nem pedra acabou já Tipo tudo Eu usei Umas 100 mil pedras 100 mil 100 fucking mil Cubstone Sim Foi 3 dias pra fazer um negócio desse Praticamente 3 Quase Quase 3 dias, mano Pelo amor de Deus Não, isso aqui ele precisa ficar num lugar único Ele vai ficar bem no meio aqui Porque vai Entra aqui Entra aqui, ó Ele vai ficar bem aqui, ó Ele vai ficar bem aqui, mano E agora? Eu Eu fui, gente! Tô aqui Picareta Não, não, não Diz que eu Achei que eu não tinha visto Nossa senhora, mano Ah, ferrou Ferrou, velho Eu vim com 3 sticks Eu tenho 3 tochas Eu tenho, né Eu tenho 12 tochas Beleza, mano O segredo aqui agora É quebrar mais Isso mesmo que vocês estão ouvindo, cara Nós tem que quebrar, 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 quebrar Quebrar, quebrar Quebrar mais um pouco Sabe? Sabe? Quebrar mesmo Pra nós achar a dimensão Isso mesmo Nós tem que quebrar mais um monte Pra conseguir, né Pra conseguir É... Achar Agora o local da dimensão Né Porque agora sim Nós está nela Mas agora nós precisamos achar o castelo Porque é tipo um... É tipo um castelo Não sei Eu não sei o que é isso Eu acho que... É tanta pedra que você usa Que deve ser isso que eu vou ter que quebrar de pedra agora Vai ser mais ou menos isso Eu vou quebrar mais ou menos umas 100 mil pedras Aí eu chego lá Onde eu tenho que chegar, né Você tem como eu voltar? Não, disse que eu tenho como voltar Disse que... Que tem como eu voltar Eu tô com medo de voltar? Não Eu vou até voltar lá Porque eu preciso pegar pedra Eu preciso pegar... Vou fazer mais um desse aqui Super drill Né E vão... Vão vir porque nós temos que explorar isso aqui Não explode Pelo amor de Deus Por tudo que seja mais sagrado nesse mundo Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que tá acontecendo? Por tudo que seja mais sagrado... Não... Não... Tá bom? Chega de travar! Obrigado Por tudo que é mais sagrado não explode Obrigado 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 O vídeo vai ficando por aqui Eu do fundo Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem que eu continue E explore a dimensão proibida Deixa o seu like É Pra nós explorar no próximo episódio De Break Me O Skyzinho vai nessa Falou E fui Não Eu vou até quebrar esse aqui Porque eu não quero que ninguém venha nessa dimensão Sério, mano Isso aqui eu vou ser o... Mano Sério Eu não quero que ninguém... Mano Ninguém me ajudou a fazer isso aqui Não, mano Não Eu não vou tirar pra ninguém, mano Eu vou ser o primeiro aí Da Break Me Nesse trem Mano Eu tô cansado pra caramba Na moral, mano Eu sou doente! Eu sou doente!